Gol, mais um gol, esse time não pode perder O Guarani de Campinas, ninguém consegue vencer Gol, mais um gol, esse time não pode perder O Guarani de Campinas, ninguém consegue vencer Primeira divisão, avançou Guarani de Campinas, ninguém consegue vencer Gol, mais um gol, esse time não pode perder O Guarani de Campinas, ninguém consegue vencer A torcida também vai ser um show Nos empurrando e passando a maçã No tomando desse time concorrido Que tem raça e é unido Temos o professor Babel Procura, o Guarani de Campinas, ninguém consegue O Guarani de Campinas, ninguém consegue vencer A reunião Por isso tanto para alguém e com carinho Provisando, com gesto e noção Quando falar, na rua não parte Temos o espaço, temos o espaço do Guarani de Campinas Para o Guarani de Campinas, ninguém consegue vencer Gol, mais um gol, esse time não pode perder O Guarani de Campinas, ninguém consegue vencer Gol, mais um gol, esse time não pode perder O Guaralho de campeona, ninguém consegue vencer